Ação imediata de volta ao vivo pela TV Claré. Ligue pra gente pra dar a sua sugestão de reportagem 21 11 7000 ao nosso telefone. Como está aí o seu bairro? Está tudo em ordem ou faltam muitas melhorias? Compartilhe com a gente aí, faça a sua reivindicação repetindo o telefone 21 11 7000. Faça como os moradores do Parque Flórida. O problema já foi mostrado aqui, porém nenhuma providência foi tomada e continua causando transtornos. Vamos ver. Exatamente, a população aqui da Avenida 13 do bairro Jardim Flórida precisa conviver com esse problema de falta d'água, mesmo estando a poucos metros, como vocês podem ver, de uma caixa d'água instalada aqui no local. Eles estão desde sexta-feira, hoje é terça, já faz então quatro dias que eles não veem uma gota d'água sequer cair das torneiras. Eu converso agora com um dos moradores, como vocês estão fazendo então para continuar vivendo aqui sem água? É difícil, é complicado, a gente liga para o pessoal, o pessoal não atende bem a gente e fala que o problema não é com eles mais, então está difícil. E como é que você está fazendo? Que tipo de empecilho isso está criando para você? Olha, a louça da gente fica sem lavar, a roupa também está acumulada, tem que trabalhar sem uniforme e não dá para ficar desse jeito. A partir de amanhã eu vou começar a tomar minhas providências, porque desse jeito não dá para ficar. E como é que você está fazendo para conseguir levar um pouco d'água para casa? Porque tem que tomar banho, fazer comida, esse tipo de coisa. Então, tem que comprar, tem que comprar. São quatro galões de água de 20 litros por dia. Então, com isso vai crescendo o prejuízo, ainda mais com criança pequena. Ainda mais com criança pequena. Tá certo, então muito obrigado pela sua entrevista. E também uma outra moradora que está aqui ao meu lado, que passa pela mesma situação. Você também tem que comprar água para conseguir ter um pouco, pelo menos em casa? Tenho. O marido traz os galões de água e a gente vai passando como faz o que pode, né? Louça suja, roupa, banheiro. Estou esperando chegar água para ver se lavo meus banheiros lá, porque está tudo sujo. A gente vê que tem a caixa d'água aqui ao lado, que inclusive acontece esse reabastecimento do caminhão-pipa, mas não é suficiente? Não, não é. A água vai lá para baixo, mas aqui, para nós que moramos aqui em cima, não vem. E agora, então, como é que você se sente diante de um problema como esse, de não ter água, que é um bem aí imprescindível? Então, tem que estar gastando dinheiro comprando água, sendo que não aparece nenhum responsável. A gente liga para um, diz que não é ele, liga para outro. Ninguém se responsabiliza por essa falta de água. E nós estamos sem água. Você vê o pessoal tudinho aqui, ó. Essa parte aqui em cima não tem água. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. E é justamente esse o problema, então. Sem água, eles não conseguem aí conviver, deixar a rotina fluir normalmente. E tem que achar outras maneiras de conseguir levar adiante todo esse problema. Eu volto com você no estúdio. Olha, é o direito do cidadão. Paga, mas não tem. E não é de hoje, porque nós já mostramos a situação dessas pessoas aqui. E, novamente, nós voltamos até lá. Essa reportagem foi gravada na terça-feira. E como é difícil, né? Aí tem que ficar reivindicando uma coisa que deveria estar tudo em ordem e ninguém está nem aí. É lamentável. Olha, questionado sobre esse problema de falta de água no Parque Flórida, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto, o DAI de Rio Claro, em nota, explica que as obras do loteamento Parque Flórida não foram totalmente concluídas pela empresa responsável pelo empreendimento imobiliário. A empresa ainda não construiu uma linha da adutora de interligação e o sistema de recalque de esgoto, o que impede que o sistema hidráulico do Parque Flórida seja interligado ao sistema público administrado pelo DAI. Enquanto estas obras não forem providenciadas pela empresa, o abastecimento do loteamento continuará sob responsabilidade do empreendedor. Então, para o DAI, o Parque Flórida é um loteamento em implantação. As obras hidráulicas no loteamento são de responsabilidade da empresa empreendedora. Somente após a realização dessas obras pela empresa, o DAI poderá fazer a vistoria e poderá assumir os serviços relativos aos sistemas implantados. Bom, nós entramos em contato também com a empresa responsável pelo loteamento, que nos informou que a ligação do Parque Flórida com a rede do DAI ainda não foi feita e também não existe previsão de ser. Ainda que por conta da seca que atinge todo o Estado, o número de caminhões pipa disponíveis para o loteamento foi reduzido e que funcionários estão fazendo a conscientização dos moradores para o uso racional da água. Isso foi então parecer da empresa responsável, ou seja, já foi dito aí que esses serviços não serão concluídos por enquanto porque não tem uma previsão. Agora, enquanto isso, a gente sabe que o Estado inteiro está sofrendo com a falta de água. A gente sabe que muitos não fazem a sua parte de racionar, de economizar, de não lavar calçada, de não lavar carne em casa. Muita gente só se preocupa com a sua casa mesmo. E aí, muitas outras pessoas é que sofrem. Mas ali o problema é que não existe essa interligação. E pelo visto, como foi dito aí, não existe a previsão. É lamentável. Os moradores vão ter que conviver com esta falta. Então, independente, pelo meu ver, da seca ou não. E a seguir, vamos falar de saúde pública e de uma pesquisa realizada entre a Zonoses de Rio Claro e o Instituto Adolfo Lutz. Não sai daí!